Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Aqui, nesse horário, nesse tempo todo, nós estamos aqui para responder os questionamentos de vocês. Esse é um programa temático e nós vamos ouvir aqui, sob direito do trabalho, o doutor Pedro Magri Guterres. Tudo bem, doutor Pedro? Tudo bem, Machado. É uma alegria de novo receber teu convite para estar aqui no programa. Uma saudação a todos os nossos telespectadores da TVE e vamos falar de direito do trabalho, né? Vamos lá, então, né? Porque a minha mulher, às vezes, fica deitada lá, assim, com a perna, tá? Eu digo a sua perna, ah, bom, não trabalha, né? Daí é a tal coisa, né? Mas ela está gozando as merecidas férias delas. Deixa eu colocar aqui os óculos para perguntar, nesse programa temático, ao doutor Pedro Magri Guterres. Aí ele vai falar sobre repercussões do acidente e doenças laborais nos contratos de trabalho. É isso, né, doutor Pedro? É exatamente isso. É um tema muito relevante. Os acidentes de trabalho são uma chaga no nosso país e é muito importante que a gente traga esse debate para os meios de comunicação para que as pessoas se conscientizem sobre as ocorrências e as repercussões desses acidentes nas relações de trabalho, nas relações sociais, de uma forma geral. Eu vou lhe fazer uma pergunta aqui, doutor. Pois então, Machado, veja só, há um estudo de 2021 das autoridades em gestão de emprego do país que apontam uma redução de 26% nos acidentes de trabalho no Brasil nos últimos 10 anos. E mesmo assim, os números continuam alarmantes. Atualmente, são aproximadamente 500 mil acidentes por ano, incluindo 2 mil óbitos de trabalhador por ano. Então, é muita gente que acaba falecendo, sem contar aquelas pessoas todas que ficam com uma redução permanente de capacidade laborativa, ficam com sequelas e não conseguem mais desenvolver o seu trabalho como deveriam. E isso, de uma forma indireta, ou muito direta, na verdade, acaba afetando a economia como um todo. Porque a pessoa que se machuca, ela já não consegue mais trabalhar da mesma forma, diminui a renda dentro da casa dela, diminui a capacidade dela de investimentos nos filhos, nos outros familiares. A empresa, quando falece um empregado, ou aquele empregado deixa de poder continuar exercendo a tarefa que ela exercia, a empresa perde tudo o que investiu naquele empregado, em termos de qualificação, em termos de treinamento, em termos de preparação. Então, os acidentes de trabalho, eles são uma chaga social e uma chaga econômica. Porque, além de trazer muita frustração e problemas para o empregado, ele também causa esse excesso de desgaste econômico para a empresa e também para a previdência social. Porque o cara que fica afastado do trabalho, ele vai acabar usufruindo de um benefício previdenciário e, ao invés de estar produzindo, ele está usando recursos públicos. Então, a não ocorrência do acidente, ela é interessante para todo mundo. Existe alguma diferença entre acidente e incidente do trabalho, doutor? Existe. E essa classificação, inclusive, é até importante para a gente entender o que é o acidente de trabalho, por definição legal. É aquele acidente que ocorre no exercício da atividade laborativa pelo empregado e que causa uma perturbação funcional ou uma sequela parcial ou integral, permanente ou provisória no empregado. O incidente de trabalho, ele se diferencia apenas pela extensão da repercussão. O acidente é aquele que ocorre, mas que ele causa um machucado ou uma lesão muito superficial ao empregado. Então, não vai decorrer num afastamento das atividades laborativas, não vai impedir que ele continue trabalhando, não vai exigir que ele seja encaminhado ao benefício previdenciário, mas deve servir de alerta sobre a existência de um risco naquela atividade que ele está desenvolvendo. Porque se o acidente aconteceu ou o incidente aconteceu, é porque alguma coisa não estava funcionando bem na rotina laboral. Doutor, me diga uma coisa, quais são as diferenças entre as doenças profissionais e do trabalho? É uma pergunta que eu lhe faço. Essa classificação é ainda mais importante, porque embora pareçam coisas muito parecidas, para fins legais elas têm uma repercussão diferente. As doenças profissionais são aquelas classificadas pelo Ministério do Trabalho e do Emprego e pela Previdência Social, como doenças que são estritamente relacionadas a um determinado grupo de trabalhadores. Como, por exemplo, pessoas que têm problemas nos punhos, túnel do carpo, tendinite nos cotovelos e tal, e são pessoas que possuem uma sobrecarga das mãos muito grande durante o trabalho. Por exemplo, os bancários que contam dinheiro, as costureiras, outras pessoas que os atendimentos de telemarketing, aqueles que digitam muito durante o dia. Se essas pessoas desenvolverem esse tipo de doença, por elas terem uma relação já classificada pelo INSS e pela lei como correspondente àquela profissão que ela exerce, haverá uma presunção de relação daquela doença com o trabalho. E isso facilita o encaminhamento previdenciário, isso facilita a responsabilização do empregador pelos danos decorrentes. A doença do trabalho, por outro lado, é uma doença que atinge qualquer trabalhador em relação de uma circunstância da execução do contrato, mas que não é específica daquela função ou de qualquer função determinada. Por exemplo, um problema de coluna de alguém que fica sentado muitas horas por dia pode acontecer em qualquer profissão, pode acontecer com o professor, pode acontecer com o advogado, pode acontecer com o economista, pode acontecer com o bancário também. Então, ela se desenvolve em decorrência do trabalho, mas ela não tem relação direta com uma profissão específica. O doutor Pedro aqui não disse, mas eu vou dizer, jornalista também acontece. Acontece. O problema, eu estou puxando o braço para o meu assado aqui. Quais são os principais direitos a partir do reconhecimento de um acidente ou doença do trabalho, doutor? O acidente ou a doença do trabalho, ela repercute diretamente no contrato de trabalho do empregado e nos direitos dele enquanto trabalhador e enquanto segurado obrigatório da Previdência Social. Por exemplo, a partir de um momento que o empregado sofre um assistente de trabalho ou ele tem diagnosticado uma doença do trabalho que demande o afastamento dele das suas atividades por mais de 15 dias contínuos ou 15 dias ainda que espaçados dentro de um período de 60 dias, ele deve ser encaminhado à Previdência Social para usufruir de um benefício por incapacidade temporária. Podendo, inclusive, esse benefício ser convertido numa aposentadoria por invalidez se ele, se essa lesão for muito grave, impossibilite que ele continue a ficar trabalhando depois das sequelas. Mas se não for esse o caso, ele, após o afastamento previdenciário, ele vai voltar para o trabalho e, nos 12 meses subsequentes ao retorno do trabalho, ele não pode ser dispensado sem justa causa, porque ele goza da garantia de emprego acidentário, que está prevista na lei previdenciária e preconiza exatamente isso, que quem sofre acidente de trabalho e tem a emissão da CATE, usufrui de benefício na modalidade acidentária, quando retorna, não pode ser demitido nos 12 meses subsequentes. Da mesma forma, o empregado que é afastado do benefício previdenciário na modalidade acidentária, ele deve continuar recebendo os depósitos do FGTS, mesmo durante o período de afastamento. Essa é uma diferença entre a pessoa que é afastada pelo INSS por uma doença comum ou por uma doença ou um acidente relacionado ao trabalho. Diferente do primeiro, este vai continuar recebendo os depósitos do FGTS. E, em uma última análise, o empregado acidentado ou diagnosticado com a doença do trabalho, ele também vai poder pleitear perante o seu empregador as indenizações correspondentes, indenização por dano moral, indenização por dano material, indenização por dano estético, que, porventura, ele tenha sofrido pela redução da capacidade laborativa ou até pela perda de capacidade laborativa como sequela do acidente de trabalho sofrido. Eu vou lhe fazer uma pergunta aqui que eu não sei se o senhor já respondeu ou não, mas vale pela maneira como o senhor vai dizer para as pessoas como é que estão. Caso o trabalho seja num contrato de experiência ou a prazo determinado, ele também tem esses mesmos direitos, doutor? Sim. Existe um entendimento consolidado do Tribunal Superior do Trabalho, uma súmula editada pelo Tribunal, de que todos os direitos, inclusive a garantia de emprego, de permanência no emprego por 12 meses, se aplica, inclusive, aos contratos de experiência. Então, se o trabalhador sofre um acidente de trabalho durante o contrato de experiência, ele vai usufruir também desta garantia de emprego acidentário. Ele vai voltar do acidente, do benefício, vai trabalhar, o contrato dele de trabalho vai ter ficado suspenso durante esse período, ele vai trabalhar os 12 meses e ele ainda vai trabalhar mais o período que faltava para terminar o contrato de experiência dele, que foi interrompido pela suspensão decorrente do acidente de trabalho. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, doutor Pedro. Vamos fazer um intervalo bem curtinho, porque aqui sempre é curto. Mas a gente não deixa nenhuma resposta sem atender aqui. Lembrando a vocês que quem está conosco é o doutor Pedro Magre Guterres. Vamos lá. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito do trabalho. Estou falando aqui com o doutor Pedro Magre Guterres, que está nos respondendo sobre o direito do trabalho num programa temático. Então, doutor, eu vou lhe fazer já as perguntas de modo a que o senhor responda todas com a tranquilidade possível. Os empregados domésticos também possuem esses direitos? E os direitos que eu pergunto são, caso o trabalhador esteja num contrato de experiência ou a prazo, os empregados domésticos também possuem esse direito? Sim. Veja só, o caso do trabalhador doméstico, ele, embora atualmente ele tenha os mesmos direitos que qualquer outro trabalhador, ele sempre é tratado de uma forma um pouco peculiar. Veja que nos casos de acidentes de trabalho no âmbito do empregado doméstico, a quantidade de subnotificação dos acidentes é muito maior. Porque o empregador, nesses casos, na maioria das vezes, é uma pessoa física que não tem o conhecimento sobre o direito do trabalho, não tem conhecimento sobre as rotinas trabalhistas. Então, se o seu empregado sofre um acidente de trabalho, seja um acidente típico, aquele que acontece durante a execução da tarefa, ou um acidente de trajeto, que é o acidente que acontece no deslocamento da pessoa para o local de trabalho, ou vice-versa, o empregador, às vezes, não sabe que ele tem que comunicar às autoridades, ele não sabe que ele tem que emitir a comunicação por acidente de trabalho, que é um documento específico que tem que ser emitido em até 24 horas após a ocorrência do acidente, ou no mesmo dia, em caso de morte. Então, isso acaba gerando uma quantidade de subnotificação de acidentes no âmbito doméstico que atrapalha até a fiscalização do trabalho, atrapalha a adoção de políticas públicas para melhorar esse quadro. Mas, então, é importante que o empregador doméstico saiba que ele tem essa responsabilidade. E que, atualmente, todo ano, o governo federal, ele tem dado os passos no avanço de tornar mais fácil para o empregado doméstico o controle das rotinas trabalhistas do empregado. Hoje, existe o e-social doméstico, que é uma forma do e-social mais simplificada, para que o empregador doméstico consiga, através do sistema do governo federal, botar lá as férias do empregado, o décimo terceiro, a remuneração, e, inclusive, noticiar um acidente de trabalho, se acontecer. Pois, então, todos os trabalhadores domésticos têm os mesmos direitos que os demais empregados, no caso de um adoecimento, seja por acidente de trabalho ou não, ou por doença do trabalho. Só que tem que dar uma cutucadinha no empregador para que ele coloque tudo certinho no sistema. Ah, tem que dar uma cutucadinha no empregador aí, não pode ficar assim, no hora-veja. E quando o trabalhador sofre um acidente de trabalho e a empresa não quer reconhecer, doutor, o que deve ser entendido? Ou deve ser feito o que deve ser feito? Pois, então, é exatamente esse o link com a pergunta anterior. A documentação da ocorrência do acidente de trabalho, ela é muito importante, tanto para as autoridades de fiscalização, de segurança do trabalho, para que isso seja colocado nas estatísticas e movimente as políticas públicas nesse sentido, como também para o próprio empregado, para que ele consiga buscar os direitos dele em razão daquele acidente ou daquela doença. Com a emissão da CATE, ele vai poder buscar um afastamento previdenciário na modalidade acidentária, ele vai poder depois buscar um advogado e entrar com uma ação judicial para buscar as indenizações respectivas aos danos por ele sofrido. Então, se o empregador se omitir na emissão da CATE, o empregado deve saber que ele mesmo pode buscar a emissão deste documento. Inclusive, hoje, na mesma linha do que nós estávamos falando antes, está facilitada a emissão desse documento. O empregado, ele consegue emitir esse documento através do portal gov.br, que é o mesmo portal utilizado para verificar questões de aposentadoria, de identidade, de outras relações. Porém, eu não aconselho que ele faça isso sozinho, pois a comunicação de acidente de trabalho é um documento complexo, que precisa de várias informações e, inclusive, vai à descrição do acidente de trabalho. Então, se ele errar ali, isso pode fazer uma prova contrária a ele no momento que ele for buscar o direito. Então, ele pode procurar o sindicato profissional para que ajude ele na emissão da CATE, ele pode procurar o médico que atendeu ele para ajudar ele na emissão da CATE, ele pode procurar um advogado trabalhista para ajudar ele na emissão da CATE. E uma sugestão que eu faço para o trabalhador que sofreu um acidente de trabalho ou que teve um diagnóstico de uma doença de trabalho é no momento do primeiro atendimento ao médico informar que aquela lesão ocorreu num acidente de trabalho. Porque muitos hospitais de pronto-socorro possuem, inclusive, um boletim de atendimento diverso para casos de acidente de trabalho. Vem ali escrito no boletim de atendimento, acidente de trabalho, porque aquilo já visa influenciar as estatísticas, já sai uma notificação para que os órgãos públicos tenham conhecimento daquele acidente. Então, é muito importante quando a pessoa chega para o atendimento dizer eu sofri um acidente de trabalho. Que bom, não sabia disso. É importante. Aliás, tudo que o doutor Pedro está dizendo aqui, ou eu não sabia bem ou sabia mais ou menos. Então, olha, a próxima pergunta que eu vou lhe fazer aqui, doutor, não é nada de causa própria. A perda auditiva pode ser considerada um acidente de trabalho? Veja só, Machado, a perda auditiva é uma das doenças do trabalho mais comuns que a gente vê por aí. Porque, atualmente, a gente já observa ter havido uma mudança de cultura, tanto dos empregadores em preservar a saúde dos seus empregados, quanto dos próprios empregados saber que eles próprios têm uma parcela de obrigação neste mundo do trabalho também de preservar a sua saúde. Então, a utilização dos protetores auriculares, tanto o de plugue quanto o de concha, é fundamental para evitar a PAIR, que é a perda auditiva induzida pelo ruído. Que é uma lesão que acomete muitos trabalhadores que são expostos a barulho, ruído excessivo, muitos decibés durante a jornada de trabalho. Isso acontece com empregados que trabalham com serra, empregados que trabalham perto de equipamentos muito barulhentos, de motores, e com o passar dos anos, se observa que eles vão perdendo a audição. Inclusive, a perda da audição pode ser induzida por agentes químicos também, não só pelo ruído. As pessoas que trabalham expostas aos hidrocarbonetos aromáticos, elas sofrem perda auditiva sem estar expostas a grandes ruídos. E elas não sabem disso, só vão perceber quando um dia passa por um exame periódico, em que é verificada a audição, ou quando começam a encontrar problemas para escutar a televisão, para escutar o rádio, ou começam a se incomodar com muito barulho, quando tem barulho externo na volta, as pessoas percebem. E a perda auditiva, ela também pode acontecer como acidente de trabalho, quando ela se desenvolver por um evento único. A pessoa pode estar numa explosão, num acidente de trabalho, e aquilo pode prejudicar o ouvido dela, ou algum equipamento que não estragar, ou ter um dano, promover um ruído muito excessivo, pode acontecer numa vez só. Mas é mais raro. O normal acontecer é pela exposição frequente, ao longo do prazo, em que o empregado vai perdendo a audição paulatinamente. É por isso que a minha mulher fica reclamando, quando eu pergunto, hã? Hein? Aí está, é acidente de trabalho, eu vou responder para ela. Um trabalhador que tenha sofrido um acidente de trabalho, que tenha ficado com alguma sequela ou limitação, terá direito a algum tipo de benefício junto ao INSS? Sim. Quando o empregado sofre o acidente de trabalho, os primeiros 15 dias de afastamento são por conta do empregador. O empregado vai lá, apresenta o atestado, há 14 dias de afastamento, 9 dias de afastamento. Ele vai ter direito a permanecer em casa para se recuperar da lesão, o empregador vai pagar o salário. A partir do 15º dia, essa obrigação é transferida do empregador para o INSS. Então, o empregador tem que fornecer a documentação para o empregado, para que o empregado seja encaminhado ao INSS para usufruir do benefício por incapacidade temporária na modalidade acidentária, seja pelo acidente de trabalho, seja pelo diagnóstico de uma doença relacionada ao trabalho. Tudo bem, né? Bom, aí a minha mulher agora já tem bastante desculpa. E como fica a situação de um empregado que tenha sofrido um acidente de trabalho e que não tenha mais condições de desempenhar as mesmas funções que antes desempenhava na empresa, doutor Pedro? Isso acontece bastante. Como é que se caracteriza isso? O empregado sofre o acidente de trabalho, ou ele desenvolve uma doença relacionada ao trabalho, ele é afastado do trabalho com a emissão da CATE, ele goza do benefício por incapacidade temporária, esse benefício ele é prorrogado ou não é prorrogado, o empregado é encaminhado para uma reabilitação profissional, termina o período de tratamento e se faz a seguinte conclusão. Olha, tu vai ter alta previdenciária, porque não tem mais tratamento para tu fazer. Mas tu ficou com uma sequela que, embora parcial, ela seja permanente. Então, se a pessoa exerce um trabalho que exija esforço manual e ela ficou com uma sequela em algum dos braços, por exemplo, ela vai ter uma redução de capacidade laborativa permanente. Então, ela vai poder voltar a trabalhar, mas ela vai ter uma redução na capacidade de oferir renda, ou ela vai ter que fazer mais força do que ela fazia antes para se readaptar em outra função e continuar recebendo salário. Nestes casos, após a alta do benefício previdenciário por incapacidade temporária, ela vai ter direito a continuar recebendo um benefício chamado auxílio-acidente, que corresponde a 50% do salário de benefício que ela recebia, mas ela vai continuar recebendo esse benefício mesmo que ela volte a trabalhar até o dia que ela se aposentar. Doutor Pedro, eu vou lhe perguntar agora aqui uma coisa que vai responder a todo mundo, eu tenho certeza absoluta. Que orientação geral o senhor daria para os trabalhadores que tenham sofrido algum tipo de acidente de trabalho ou doenças laborais? O que eles devem fazer, doutor? Olha, Machado, eu acho que o mais importante é a questão da conscientização. É o empregado ter a conscientização de antes da ocorrência do acidente de trabalho, antes de desenvolver uma doença do trabalho, ele cobrar do empregador no ambiente de trabalho que as condições de trabalho sejam adaptadas às condições dele, que ele receba os equipamentos de proteção individual adequados para o exercício daquela tarefa de uma forma segura, sempre visando a sua preservação e a melhor execução do trabalho. não acontecendo isso, ocorrendo o desenvolvimento da doença ou sofrendo o acidente de trabalho, eu reitero que é importante que o empregado documente isso, que ele informe a autoridade, que ele guarde o boletim de atendimento médico, que ele guarde todas as receitas que o médico dê para ele, que ele procure um médico especialista em medicina do trabalho para fazer um laudo para ele e mensurar qual foi a perda que ele teve com a sequela decorrente daquele acidente. Tudo isso vai facilitar muito a vida dele para ele procurar um benefício previdenciário que garanta a recuperação dele durante o período de tratamento e que também para depois ele possa postular judicialmente a reparação desses danos. e que não demore muito para procurar, porque mesmo durante a continuidade do contrato de trabalho, está correndo a prescrição trabalhista, que é de cinco anos. Então, se a pessoa sofre um acidente, continua trabalhando por mais de cinco anos, quando ela for dispensada, ela não vai mais ter direito a buscar a reparação daquele acidente. Então, um acidente de trabalho é algo grave, que traça repercussões severas para o restante da vida profissional do empregado. Então, é importante que ele não demore a procurar ajuda. Procure um médico do trabalho, procure um advogado especialista em direito do trabalho para ser orientado, saber quais são os prazos e saber aquilo que ele tem direito a buscar. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta que hoje ouviu o doutor Pedro Magri Guterres sobre direito do trabalho. Está bem? Lembrando a vocês que amanhã eu estaria de volta aqui para mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Queanhosa